Devido a adiantar da hora, a gente passa então para o item de número 2, que é mais curto. Processo 48.500.000.643.2018-86, que se refere à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da Receita Anual Permitida, RAP, dos contratos de concessão relativos a empreendimentos licitados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. O relator, o diretor, Tiago de Barros Correia. Então, os contratos de concessão 13 de 2007, 1 de 2008, 7 de 2008, 20 de 2012 e 24 de 2012, o 2 de 13, o 3 de 13 e o 7 de 13 estabelecem a revisão periódica da Receita Anual Permitida no mês de julho a cada cinco anos. Então, a tabela 1 traz esses contratos, a data do leilão, o lote que se referia e a concessionária. Então, temos o conjunto de RAPs que vão ser revistas em julho deste ano. As metodologias aplicáveis à revisão da RAPs são definidas nos referidos contratos de concessão e na resolução normativa 386, de 2009, e no submódulo 9.1 e 9.2, os procedimentos de regulação tarifária aprovados pelas resoluções 553 e 490. E o despacho 3.610 alterou o anexo 2 à resolução homologatória 758, a qual homologou as metodologias para definição e atualização do Banco de Preços e Referências da ANEL a ser utilizadas no processo de autorização e licitação para o autógrafo de concessão e revisão dos concessionários de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa 367 apresenta as taxas anuais de depreciação dos ativos em serviço. Em 5 de março de 2018, o processo veio à minha relatoria. Em 20 de março, nos termos da nota técnica 59, a SGT consolidou a instrução do processo, apresentando a proposta preliminar de revisão da RAP, das transmissoras listadas na tabela 1. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.42796. Então, trata aqui da revisão da RAP, dos mencionados contratos, e abrange o recalco do custo de capital de terceiros, as receitas decorrentes dos reforços e transmissão autorizadas pela ANEL, e as receitas oferidas em outras atividades. Então, a gente vai calcular o WOC, mas o WOC é resultado do custo de capital de terceiros. Então, inicialmente, para a revisão da RAP, coube o recalco do custo de capital de terceiros, que é o RD, conforme a cláusula sétima dos contratos de concessão. Na subcláusula primeira, consta a fórmula paramétrica que define o custo de capital de terceiros, como será recalculado. E, após o recalco do custo de capital de terceiros, são recalculados o WOC e a receita ofertada no leilão, considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo, que é a TJLP, e o índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA. A cláusula de revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses, contados até o segundo mês anterior à data da revisão. Ou seja, os dados devem abranger o período de 1º de maio de 2013 até 30 de maio de 2018. Assim, a média obtida pela TJLP foi de 6,25% e do IPCA foi de 6,47%. O valor é provisório, já que a gente começa a discussão, mas termina só em julho, e o valor tem que ser o de maio. E, a partir desses dados, os custos de capital de terceiros foram atualizados para cada leilão, conforme a tabela 2. Então, a tabela 2 tem o OC real da licitação, o custo real do capital de terceiros, que é o que a gente está atualizando, e o custo do OC revisado. Então, aí dá os valores do OC variando entre 7,64% e 5,08%. Então, em relação aos reforços autorizados, para o cálculo da nova receita, para os reforços autorizados, aplicou-se a segunda subcláusula da cláusula sétima dos contratos, que, para as receitas recorrentes dos reforços autorizados ou instalações de conexões decorrentes de regulamento autorizadas por resolução específica, as revisões periódicas serão realizadas nos termos da regulamentação sobre a matéria. E a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados, adotou o Banco de Preços de Referência Anel, com data base de 1º de junho de 2018. E os valores obtidos foram comparados quando informados com o investimento apresentado nos contratos firmados pelas transmissoras, atualizados para a mesma data. Dessa comparação, chegou-se ao valor total de investimentos a ser considerados para calcular a receita anual de reforço, qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na Resolução Normativa 386. Dos 16 contratos, cuja RAP serão revistas nesse processo, 8 possuem reforços autorizados pela ANEL, em comparação comercial, quais sejam a T7, a IN e a Irassema, a Brasnorte, a Coppel GT, a Eletronorte, a TSLE e a Paranaíba, para esses contratos referidos. Em relação às outras receitas, de acordo com a subcláusula 7 dos contratos de concessão, a ANEL poderá revisar o valor da receita anual permitida, visando contribuir para a modalidade tarifária do serviço público de transmissão, sempre que houver receita oferida, quantas atividades observadas, acessa a subcláusula da cláusula segunda. E os critérios definidos no item 8 do submódulo 9.1 do PROREG, partem de uma avaliação ex-ante, em que se definem os ganhos presumidos do prestador de serviço pela realização de atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento desses ganhos entre empresas reguladas e usuários de serviço público regulado. As concessionárias a T7, Irassema, TSLE e Paranaíba apresentaram contrato de compartilhamento de instalações para modo de infraestrutura geral. E a Irassema apresentou também contrato de conexão de serviço de engenharia e contrato de prestação de serviço de operação e manutenção, celebrados para serem considerados como outras receitas de modas sendo apropriadas à modalidade tarifária. Em relação ao resultado, o resumo é a partir da metodologia prevista, calcularam-se os índices preliminares de reposicionamento das RAPs, conforme a tabela 3, a serem submetidos à audiência pública por intercâmbio documental pelo período de 45 dias. A gente tem algumas oscilações negativas, a mais negativa é de quase 4%, que é o contrato da Paranaíba, e algumas oscilações positivas. A positiva mais expressiva foi um aumento de 5,16%, que é o contrato da CopelGT. Então, diante do exposto, considero que com os processos 48.500.00.06.43.2018, dígito 86, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, com período para envio de contribuições de 29 de março de 2018 a 14 de maio de 2018, com vistas a obter subsídios e informações para aprimoramento do processo de revisão tarifária periódica da receita anual permitida RAP, das concessões de transmissão a TS7, Iene, Irassema, Abras Norte, Eletro Sul, Chess, CopelGT, Eletro Norte, TSL e LE, Brilhante 2, Narandiba, São Gotardo, CPFL Transmissão e Paranaíba. A vigorar para a partir de 1º de julho de 2018 é o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, com período para envio de contribuição no período de 29 de março a 14 de maio de 2018, com vistas a obter subsídios e informações para o aprimoramento do processo de revisão tarifária periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão ATE 7, Iene, Irassema, Bras Norte, Eletro Sul, Chess, CopelGT, Eletro Norte, TSL e LE, Brilhante 2, Narandiba, São Gotardo, CPFL Transmissão e Paranaíba. A vigorar a partir de 1º de julho de 2018. Bem, então, proponho que a gente interrompa a reunião, excepcionalmente em função de um compromisso que não pode ser adiado. A gente retoma às 16h30 a reunião, está certo? 16h30. Bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.